Fala galera, eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tô falando bem baixinho, porque vocês sabem que quando eu pego aqui essa câmera pra gravar pro canal do Brenner, sempre é uma trollagem ou um videozinho bem legal pra vocês. Então hoje eu decidi fazer uma coisa muito legal que muita gente pede. Vocês vão ter o número do Brenner pra ligar quantas vezes quiserem, mandar mensagem, enfim, fazer o que vocês quiserem. Então eu já tô pedindo aqui pra vocês pra mandarem bastante mensagem, entendeu? Então é isso, gente. Antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação, tá bom? Se vocês deixarem o like, eu entendo que vocês gostam de quando eu pego aqui a câmera e gravo mais vídeos pra vocês, né? Galera, o Brenner tá aqui no estúdio jogando. Então assim, mesmo se eu falar alto, ele não vai ouvir porque tá de fome e pode gritar que ele não escuta. Mas eu vou falar baixinho pra não correr riscos, né? Eu vou fazer o stories aqui agora do meu celular e vamos ver quantas pessoas vão chamar ele, né? Galera, já fiz o stories. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É isso, gente. Então eu vou salvar aqui esses stories e vou postar lá no Instagram. Meu Deus do céu, espero que muita gente mande bastante mensagem pra ele. E é isso, a gente vai ficar de olho. Eu quero ver qual vai ser a reação dele. Por quê? Eu já postei o número dele até na OLX. Então assim, né? Ele já estava nervoso comigo porque muita gente ligou pra ele nessa época que eu falei que ia vender o apartamento. Coloquei na OLX num preço muito barato e um tanto de gente ligou pra ele. Mas, meu Deus, eu acho que dessa vez vai ser muito pior. Sempre quando vaza o número, tipo, o celular trava total. Então eu acho que o celular dele vai travar também, gente. Vou ficar aqui na sala sentadinha como se nada estivesse acontecendo. Quando ele vir pra cá, se ele for falar alguma coisa comigo, ou se eu ver que o celular dele tá tocando muito, eu mostro pra vocês. Eu já vi que o celular do Brenner tá tocando muito, então ele deve vir aqui. Eu tô recebendo um monte de ligação, mano. Ligação? Um monte de ligação. Não, não. Ligação de quem? Olha lá. Um monte de mensagem chegando, velho. Eu acho que eu vou zoando o número. Você tá zoando? Um monte de mensagem chegando. Olha. É muita mensagem. Vazou meu noivo. Meu Deus do céu. Olha, não me bloqueia. Me responde. Meu Deus. Ih, amor, ferrou. Pior que não dá pra responder, não. É muita gente. Se eu entrar nessa fagora, vai travar meu celular todo, velho. Será que foi no vídeo do Renaldo? Será que foi no vídeo de quem? Ô, eu não sei se foi em vídeo. Ah, amor, provavelmente. Ligam no Instagram. Ah, velho. No Instagram de quem, mano? Mas quem que vazou meu número de vagas? Quem que foi esse responsável? Sério mesmo, muita falta. Eu tô chegando muita mensagem. Muita falta da responsabilidade. Eu acho que eu vou atender uma das pessoas. Não. Vou atender um dos fãs. Vou atender um dos fãs. Então atende. Pior que se eu entrar na WhatsApp, vai travar, velho. Nossa senhora. Se eu entrar na WhatsApp, vai travar meu negócio. Meu Deus, tá chegando, mas tá sem parar. Muita mensagem. Não, tamo ligando, tamo fazendo um monte de coisa. Ligação eu vou até bloquear. Não, meu bem. Agora me fala. Quem que foi essa pessoa totalmente... Ligação não chega mais. Ligação não chega mais. Agora é só mensagem. Não, agora no Instagram de quem? Será que o Renaldinho te trollou? Ele não ia fazer isso. É a cara, não. É a cara do Renaldinho te trollou. Será que foi ele? Pode ser. Meu celular não conseguiu nem mexer. Tá travando ele. Deixa eu ver no seu celular. No meu o quê? Só pra eu ver se ele postou no Instagram dele. Pode? Rapidinho? Pode. Deixa eu pôr no Instagram dele aí, que você já vê direto. Não, eu ponho aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Não para de chegar, não para de chegar. Meu bem, calma. Eu acho que ele não postou nada. Não, pior que ele não postou nada. Pois é. A última postagem dele foi ele dançando. Não teve nada a ver, velho. Pois é. Nota, chegando mensagem. Que você vai ter que trocar de número, pode quebrar esse aí e jogar fora. Quebrar meu número? É. Não, eu vou tirar a notificação, de verdade. Eu vou tirar a notificação. Ah, parou. Não, o problema é seu celular travar. Não, não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Meu bem, tira o chip. Não, não tô conseguindo mexer, velho. Ferrou? Não tô conseguindo mexer. Aqui, você vai ter... Eu vou tentar atender alguém. Calma. Vou tentar atender alguém. Oi? Ih, travou. 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 Não dá pra atender ninguém, não dá pra fazer nada. Nossa, velho. Tô bem, sério mesmo. É uma sacanagem isso que aconteceu. Vazou o número. E agora você tá perdendo tanto de contato. Importante. Pelo amor de Deus, velho. Quem que vazou esse número? Que pessoa irresponsável. Não dá pra ligar o negócio. Porque olha só. Olha só. Quando eu ligo... Olha lá. Olha lá. Quando eu ligo, olha como é que começa. Meu bem, você vai ter que desligar. Desliga esse treino, tá enchendo o saco. Aqui. A galera não vai parar de te mandar mensagem. Pode esquecer. Como assim? Eles vão continuar mandando várias. Não, mas uma hora para, não. Não. Eles vão desistir, não? Lógico que não, amor. Se o número vazou, vai vazando cada vez mais. Vai proliferando. Por hora de abrir o plano? Não, velho. De verdade, velho. Isso aí é... É sacanagem. É sacanagem. Não, é brincadeira. Não queria que isso acontecesse. Pelo amor de Deus, e agora, velho? Quer saber? Vou lá. Vai lá onde? Comprar outro chip, velho. Eu vou ter que comprar outro chip agora. Cadê minha carteira? Você viu? Eu vou ter que comprar outro chip, irmão. Amor, vem cá. Pelo amor de Deus. Meu bem. Eu vou contar para ele, porque eu estou com dor. Tipo assim, eu vou contar que fui eu. Mas o número eu vazei mesmo, né? Meu bem, vem cá. Peraí, eu vou lá só comprar o chip. É sério, porque senão eu vou ficar sem... Foi eu! Ah, mano. É trollagem. Não é não, porque está chegando uma mensagem. Não, a mensagem não é, mas... É trollagem eu vazei seu número. Senta aqui. Como que é trollagem? Não, é uma trollagem... Trollagem. Tá. Mas é uma trollagem que realmente... Você fez. Sim. E agora... Olha aqui, velho. Você vai ter que trocar. A galera pediu. A galera do seu canal, inclusive, esse vídeo aqui é para você. E agora vai ficar assim. Meu número realmente vai ficar vazado. Sim. Ô, velho, eu não estou pensando isso, não. Eu estou? Não, não, toma aqui. Segura aqui. É para o seu canal. É para o meu canal? Porque a galera do seu canal estava pedindo para eu vazar, ué. Rapaziada. Você tem que brigar com eles. Não, peraí, deixa eu tirar do modo... Ai, que beleza. Ó, rapaziada, é o seguinte. Não sei o que eu vou fazer agora. Eu vou ter que ir ali e comprar realmente um outro chip. Porque, assim, não é nem que eu não quero falar com vocês nem nada, não. Mas é porque travou o meu celular. Eu não consigo responder todo mundo, entendeu? Tipo, está bem difícil. Era para ser uma trollagem. Trollagem, normalmente, a gente finge, né, que fez alguma coisa para a pessoa acreditar. E aí, depois, a gente fala que a trollagem mostra que não fez nada. Mas, na verdade, ela fez. Ela realmente vazou o meu número na internet. Aqui. Aonde você vazou esse número? Você vazou no seu Instagram? No seu. Como assim? Você vazou no meu Instagram? Não, não. Eu tenho a sua conta. Você não vazou no meu Instagram isso, não. Pelo amor de Deus. Meu bem, agora já era. Mentira! Véi! Já era. Quase 10 mil pessoas já viram, amor, stories. Não, eu vou apagar. Vou apagar esses stories. Não é para você apagar. Vou apagar com certeza. Não, eu tô nem aí. Vou apagar a story. Pronto. De aí, não. Aí, de verdade, aí eu não sei o que eu faço mais, rapaziada. Não sei, mano. Perdi meu número de telefone. Agora eu vou ter que comprar outro número, porque ela vazou meu número. E aí, a galera pediu. A galera pediu, meu amor. Mas aí, você trola. Você compra um chip falso, por exemplo, põe no meu celular e vaza esse número. Aí, você vai lá e fala comigo e me deixa achar que é meu número de verdade, entendeu? Ah, mas aí você ia me trollar. Mas foi mais legal. É, rapaziada. Vou tentar atender alguns de vocês aqui no meu número, tá? Mas eu não garanto nada, porque realmente tá travando meu celular. Então, até eu comprar um número novo, já que eu já vou ter que comprar um número novo, eu vou atendendo vocês aqui. Vou trocar ideia com alguns no WhatsApp aqui. Vou deixar esfriar um pouquinho, né? Parar um pouquinho de chegar a mensagem, chegar a ligação, porque tá chegando muito. Então, assim, assim que der uma diminuída, der uma esfriada, eu converso com alguns de vocês lá no meu WhatsApp, tá bom? Lembrando que, pelo visto aí, ela mandou lá no meu Instagram, né? Se você não me segue, é esse aí que tá aparecendo aí embaixo, ó. Já me segue lá, porque várias vezes a gente faz uns negócios desse aí no Instagram. Só que, assim, normalmente eu posto no meu Instagram coisa dela. Dessa vez ela postou coisa minha no meu próprio Instagram. Então, assim, já não gostei. E, ó, você vai pagar o número pra mim, tá? Você vai pagar meu chip novo. Não vou, não. Vai. A galera que pediu, não. Não, mas se você que me trollou, você vai ter que pagar. Não. Não, amor, de verdade, você vai ter que pagar. É justo. Não, aí é justíssimo, né, galera? Pelo amor de Deus. Enfim, rapaziada, ó. Vou finalizar esse vídeo por aqui, porque agora eu vou ter que resolver o que eu vou fazer, mano. Se eu vou lá agora, se eu não vou. Eu acho que já tá até fechado o lugar que compra. Tá começando a chover. Enfim, rapaziada, é isso. Obrigado pra todo mundo que assistiu aí e riu da minha cara sendo trollado. Beijo e tchau. Tchau, tchau.